Fala galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo com um baralho novinho em folha aí no Arena, baralho pós-rotação com cartinhas aí galera, muita cartinha de Trono de Eldraine e sem dúvida uma das tribos mais favorecidas com o lançamento de Trono de Eldraine foi a tribo dos Cavaleiros e a galera já está aí testando builds BW, RW, enfim, BR e nós vamos agora testar uma build que é meio grid, que é a build de três cores, o Mardu Cavaleiros ela é uma, é uma, tenta se beneficiar, né, obviamente dos Cavaleiros, tanto os Cavaleiros Novos de Trono de Eldraine, custo um, dois, um, custo um barra um que dá mais um, mais um para outro Cavaleiro então são muito fortes, temos aí o Cavaleiro da Legião de Ébano, de M20, ainda Vampirão aí que vai continuar vendo o jogo e aí outras coisinhas, cara, esse deck é praticamente todo novo, né esse Cavaleiro que é muito forte, o nosso Lorde, né, dá mais um, mais um, então quero testar esse deck agora, tem duas Chandra aqui, talvez para valor talvez é uma build que a gente possa de repente testar, dois artefatos aqui que de repente também pode ser que fique, que não fique mas vamos testar esse baralhinho aí agora para ver se vale a pena ou não lembrando que eu já fiz um vídeo com o Monogreen, então se você perdeu o vídeo aí com o Monogreen, depois dê uma olhada que eu acho que vai ser um dos decks muito fortes aí desse início também de, de metagame, né, de virada de metagame aí do T2 mas o Mardu Cavaleiros eu acho que se não for um deck forte, vai pelo menos ser um dos decks mais queridinhos aí da galera por conta de tantas cartas novas que estão sendo, é, que saíram agora em Eldraine, né, vamos ver Encontramos aí o Adafon, não faço a menor ideia de quem seja esse produtor de conteúdo lembrando que a gente tá na conta que a Wizards cedeu a gente, né, eu acho que essa mão tá muito lenta de verdade, porque a gente vai fazer bicho na 2, só bicho na 3, porém a gente pode dar um draw aqui de turno eu não sei, cara, eu sinceramente acho que essa mão tá muito lenta, então eu vou me ligar porque eu queria muito começar de mana bicho, duas manas bicho, três manas bicho e aí a gente conseguiu o que a gente queria, né ahn, custa 1, menos de 4, mais um, toda vez que você, ahn, casta de dead spell tá, beleza, eu vou equipar essa mão, aí dessa vez eu vou botar um terreno pra baixo, né porque eu vou começar de mana, é, ah, vou começar de mana, ele tá de cavaleiro também, né ótimo, a gente aqui, ah, mas a gente vai perder 2 de vida de qualquer jeito ahn, vou começar de cavaleiro porque ele tem iniciativa, né, como a gente aprendeu aí no, no, no dos últimos jogos ahn, a gente quer dar o máximo de dano possível provavelmente ele vai fazer um lord agora, né, mas tudo bem, não tem problema porque na volta a gente também tem nosso lord ahn, não, não fez lord esse cavaleiro também é muito forte é, nossa, é, complicado, ficou meio estranho, né ahn, mas vamos fazer nosso lord continuar batendo e vamos ver quem é mais agressivo, né provavelmente a build dele é uma build Boros eu imagino, por não ter feito nenhuma shock land até agora então, é, então talvez seja uma build mais vantajosa isso é ruim pra mim porque esse cavaleiro aqui dá muita vantagem pra ele botando tanta ficha na mesa, né então, provavelmente essa partida aqui a gente vai perder é que ele deu mole de ter batido com esse bicho só pra dar mais 3 mais 0 pra aquele lá eu vou bloquear sem problema, ele vai morrer e vai perder um bicho forte, né aqui já fica complicado de eu, de eu continuar batendo então eu acho que agora eu só vou só ahn, torcer pra né, torcer pra ô meu filho pra ele vir devagar, né porque apesar de ele tá fazendo esse monte de ficha eu tenho o Fervent Champion que bloqueia a vida toda aí eu fiz uma carta interessante mas eu acho que ainda assim, eu acho que eu vou de círculo de lealdade aqui eu vou ter que fazer a mana em pé tomar 2 de dano que não é legal pra mim, né mas tudo bem, eu acho que vai ser importante fazer o círculo de lealdade meus bichos crescem, eu tô bloqueando bem agora vamos torcer pra de repente ele não ter nenhuma nenhum tipo de assim, se a gente comprar o nosso Legion's End vai ser maravilhoso, né vai ser muito bom eu vou fazer a Chandra agora e tentar ganhar um pouco de meu Deus, como é que é nossa, toda vez que a gente faz uma criatura lendária eu crio um Cavaleiro 2-2 e a gente tem isso aqui que dá mais ou mais um e isso aqui que dá mais ou mais um pros Cavaleiros então eu acho que vai começa a ficar um pouco equilibrado o jogo aqui agora nossa, eu vou perder essa artefata que seria muito forte e isso foi muito ruim agora mas vamos ver, vamos lá a Chandra vai dar muita vantagem nossa, essa carta aí é uma carta que eu acho que vai pode ver jogo também vamos ver o que a Chandra nos nos reserva ok, isso é legal vai dar pra matar um Cavaleiro desse aqui que tá botando as fichas, né eu vou fazer outro Javier Domingues esse jogo, apesar de eu achar que ia ser rápido, né parece que não vai ser tão rápido assim só vou passar e eu vou sentar em cima da vantagem da Chandra o único ruim desse encantamento é que ele ele bota ficha aleatória, né ele pode botar três fichas 3-1 humano 3-1 com Trampo e Haste, né atropelar e ímpeto 2-1 com Life Link e ímpeto ou 1-2 com quando essa criatura entra no campo de batalha causa de dano por qualquer alvo isso seria ruim mas cara, eu preciso só comprar meu Legends End que eu vou ficar muito feliz de tirar todas essas fichas e eu acho que vai ser GG na hora oh god temos 5 minutos aí pra terminar esse jogo 5 minutos pra terminar esse jogo então eu acho que nossa, mas eu tô com muito medo de usar isso aqui meu Deus tá, eu não tenho muito o que fazer não vou ficar jogando igual um louco vou jogar tem 5 minutos tem 5 minutos pronto a vantagem dele não ter a vantagem dele não ter o preto é que eu não preciso me preocupar com o Legends End, né botão 3-1 Trumple Haste ok minhas cartas estão muito fortes agora então tipo ele não consegue passar por cima sabe nada que ele bote eu tô preocupado meio preocupado com ele fazer alguma coisa muito forte mas acho que eu vou dar esse Mardu nesse Wolf Knight agora cara sendo bem sincero é que a gente perde 2 de vida, né não sei se eu vou vir pro meu turno vamos ver agora Legends End vem Xandrinha Legends End nossa, ok não deu não foi agora mas agora eu tenho esses bichos aqui consigo fazer um Cavaleiro aqui no passe na volta vou o Tachandra, né que vai ser maravilhoso aí ele vai dar na Xandrinha eu não vou conseguir o Tachandra volta ai Deus conseguiu o que queria, né vamos lá 5 minutos que a gente precisa jogar o Adafone joga rápido eu odeio jogar rápido, cara cara ele está com muitas fichas muitas fichas ele tem 6, 7 eu não vou nem contar vai só passa será que vai passar será que vai bater não então vou fazer meu token aqui começar a ficar com muito bicho Legends End é, tá difícil, né tá difícil de encontrar o Legends End infelizmente eu torcer agora pra esse não botar ok não botou o que dá um de dano então na volta a gente pode ultar a não ser que ele resolva agora bater com tudo, né 1, 2 a gente não consegue fazer o círculo e esse daqui calculei mal deveria ter calculado melhor pra conseguir fazer fazer mais um Cavaleiro e esse bicho mas é aquilo se ele bater com tudo pra matar a minha Xandra ele morre na volta, né mano eu vou dar o menos 7 agora eu tava tentando ter o máximo de vantagem com ela não queria perder simplesmente ela mas imagino que agora ele vai bater com tudo não vai bater com tudo então acho que ele vai perder na volta é, gostei bateu em mim? vai bater em mim, né provavelmente deve ter feito as contas aí eu vou fazer um Cavaleiro bateu com tudo em mim porque provavelmente já deve estar desesperado a gente vai bloquear as criaturas mais fortes obviamente tem muita coisa acho que ele não tem 11 de poder acho que ele só veio no ataque de desespero mesmo e é isso eu vou bloquear essa token aqui então tá todo mundo aqui bloqueado tá passando 6 de dano em mim a não ser que ele tenha alguma coisa muito extraordinária na mão é, não oh meu Deus tinha mais 2 aqui cara é, eu tô desesperado porque eu só tenho 6 minutos só de né, de nossa podia tranquilamente ter bloqueado mais 2 se ele der alguma coisa agora que dá é parabéns isso dá mais um, mais um double strike trample hum perdemos não é não perdemos good game tá eu joguei errado fiz as contas erradas mas entende não fiz as contas erradas eu deixei de bloquear duas criaturas que não era pra deixar de bloquear mas ele sabia que tava perdido o jogo na volta então é isso esse é o Mardu Cavaleiros acho que também é um deck promissor é vocês viram que mesmo jogando contra o Boros agressivão a gente tomou muito dano no começo do jogo mas depois estabilizou a borde com criaturas muito fortes é com uma Chandra que tá dando muito valor o tempo todo se a gente comprasse aquele Legends End né a gente já teria vencido esse jogo já alguns turnos atrás muito fácil e ainda com uma carta na mão que a gente só ficou segurando pra de repente conseguir mais valor com ela que de repente nem precisava ter segurado tanto essa carta é eu curti muito esse encantamento também achei bem interessante e acho que pode ver jogo sim nessa lista e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se gostaram obviamente deixa o like deixe nos comentários qual o próximo deck vocês querem ver e não esqueça se vocês não são inscritos no canal inscrevam-se aí e a gente se vê no próximo vídeo valeu fui esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal apoie o canal também ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil e de quebra ainda ganhe diversas recompensas confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra diário planinauta musica